Leo Santana foi a Recife para mais um show. Dessa vez, é uma formatura de medicina. Confira os melhores momentos de tudo o que rolou por lá. Conexão foi a Recife para mais um show. Eu sou do mundo chapa, eu tenho tudo que é Foi melhor, foi mudaria Foi melhor, foi mudaria Quem tá feliz, vão dar a mão pra frente, pra trás e disfarça Sai do meio, tô sem freio, sem limite Daquele jeito, olha dinheiro num bolso É cheiroso, nave do mar Só relevo, vivo, reflexo, da lupa O mundo, da navinha, é sem descovido Joga na brinca, me pega Eu vou andar, vai fazer Joga a mão em cima e canta o quê? O que? Todo mundo chapa, todo mundo no clima Foi melhor, foi melhor Foi melhor Música 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 Música